Música Já aconteceu com você de se esforçar para aprender aquela matéria, entender na hora, mas passado alguns dias ou algumas semanas você não tem nem ideia do que você estudou? Ou pior ainda, já aconteceu com você de ir para a aula ou ir para o cursinho, chegar de tarde e não lembrar nem que aula que você teve? Pois é, muita gente me pergunta, claro, como que eu faço para não esquecer o que eu estudo? E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse problema. Não adianta você se esforçar, não adianta você estudar se você não está aprendendo, se você não está colocando aquilo na sua memória de longo prazo quando se trata de vestibular de medicina, tá? Então é muito importante que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. A primeira coisa que a gente quer falar para vocês aqui nesse vídeo é o seguinte, decorar não é aprender. A nossa memória tem uma limitação quando a gente pensa em decoreba. A gente não consegue aprender 700 números de telefone, a gente decora alguns. E aí a gente tem um limite para trabalhar. O que você precisa focar não é em estudar e não é em decorar, é sim em aprender. E claro, como que eu paro de estudar desse jeito e como que eu começo a aprender? A primeira coisa que eu quero te falar é que esquece tudo que você aprendeu lá na escola sobre estudar. Como que a gente estudava lá na escola? A gente estudava uma, duas semanas para uma prova, colocava aquilo em prática e depois esquecia aquele conteúdo. E muita gente vai para a preparação do vestibular com essa mesma mentalidade, que vai dar tudo certo se você for na base da decoreba e na base daquele estudo. Só que nesse tempo de estudo, nessa forma, você tem um tempo de maturidade daquela matéria na sua cabeça e depois de um tempo você esquece. E o vestibular você vai precisar decorar e aprender aquela matéria por muito mais tempo do que uma, duas semanas. Você tem um ano aí de preparação, então você precisa fazer diferente. E aí eu te pergunto, claro, como que eu vou fazer diferente? A primeira coisa que você tem que saber é que para você aprender de verdade, você tem que trabalhar com o seu perfil de aprendizagem, tá? E mais do que com o seu perfil de aprendizagem, você tem que trabalhar com técnicas de estudo específicas para isso. Todas as técnicas que a gente ensina, elas trabalham com o princípio de associação aprofundada, que faz com que você crie ganchos na sua memória de longo prazo e que você aprenda essa matéria de uma vez por todas. E o que é aprender de uma vez por todas? É estudar hoje e conseguir colocar essa matéria em prática daqui seis meses, daqui um ano. Dessa forma, você não vai estar desperdiçando seu tempo, você não vai estar jogando seus esforços no lixo, e você vai conseguir replicar aquilo que você está fazendo hoje, seu esforço de hoje, na hora do seu vestibular. Se você continuar fazendo da mesma forma, se você continuar copiando o que o professor fala, copiando o que ele escreve no quadro, se você continuar fazendo resumos que são cópias do seu livro didático e que você nunca usa, provavelmente você não vai conseguir lembrar essa matéria e você vai se sentir muito frustrado e vai ficar no final do ano se perguntando o que é que deu errado. E eu estou te contando agora nesse vídeo, é a sua forma de estudar que está errado. Você precisa rever a forma como você estuda, trabalhar com o princípio de associação e começar a colocar em prática as memorizações de longo prazo. Estudar diferente para ter resultados diferentes. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. E quando a gente fala de medicina, é muito mais complicado. Você precisa ter um resultado acima da média. Então você precisa ser melhor, você precisa se dedicar mais. E é aí que você se diferencia. Melhor essas técnicas de estudo, foque naquilo que você vai conseguir replicar daqui a um ano, que o seu resultado vai ser completamente diferente. É isso, gente. Um abraço e foco na aprovação.